Mais uma grande conquista para o Amapá. Dessa vez, foi a atleta de 21 anos, Faele Vitória, que venceu Karina Ariadne, trazendo o cinturão do peso palha de MMA no Jungle Fight, para o estado. Faele chegou a competir pelo peso mosca, mas bateu na trave em quase todas as disputas. Voltou para o peso palha e, nessa luta, preferiu usar táticas defensivas. Atacou em momentos oportunos e, assim, se consagrou campeã. Vitória por decisão unânime e a nova campeã da categoria Faele Vitória Picanço! A luta foi uma verdadeira guerra, né? O nosso povo, como o meu professor sempre diz, nasceu para guerrear. Então, eu fui lá para guerrear e trazer esse título inédito para o estado do Amapá, do MMA feminino. E os treinos? Vai continuar firme e forte? Com certeza, né? A meta é alcançar novos ares, ser a primeira mulher amapaense a entrar no UFC, se Deus quiser. E trazer novas conquistas para o MMA feminino amapaense. Ela não esperava uma recepção tão calorosa. E a festa começou antes mesmo de sua chegada. Veio para Macapá e é claro que os amigos e o treinador tinham que recepcioná-la. E revelam os motivos. Uma grande vitória, né, cara? A primeira mulher amapaense a ganhar um título nacional aqui do Amapá, do estado do Amapá. E a gente está muito orgulhoso por ela, por ela vir de um projeto social. E ela lutou muito para isso. Só ela sabe o quanto ela lutou para isso, cara. E vocês conhecem ela há muito tempo? Sim, sim. A gente é amigo de infância. A gente veio em uma correria. A gente é da mesma geração na academia. E quem é parceiro de treino sabe. E a luta dela. Lesões. E nada disso abalou ela. Ela continuou e conseguiu chegar no grande objetivo dela. É algo... Não tenho nem palavras para descrever. Tamanho e emoção, né? Uma menina que chegou com 14 anos no programa social. E cheia de sonhos. E hoje ela conquista parte desses objetivos. Porque o objetivo que a gente tem para essa garota é muito maior. São os grandes eventos mundiais. E talento ela tem de sobra. Além do apoio deles, a polícia militar também esteve presente. Um dos grandes incentivos da atleta sempre foi ver a mãe orgulhosa. E parece que o objetivo foi alcançado. Um motivo de grande orgulho. Ela sempre foi uma menina muito esforçada. Não faltava aos treinos dela. Sempre com muita dedicação que ela faz. Então ela é bastante merecedora dessa conquista que ela teve agora. Eu, como fã número um, a torcida é grande. E já imaginava que ela seria campeã porque ela é muito dedicada. Muito dedicada mesmo. Não demorou muito e a atleta se aproximava para o reencontro com a mãe. No momento em que a emoção toma conta, não tem como segurar as lágrimas. Faele foi participante do projeto social do 2º Batalhão da Polícia Militar. Ela deixou um recado de incentivo para meninos e meninas que agora tem uma grande referência amapaense no MMA feminino. Tem que se dedicar, tem que treinar. Nada vem de graça. Tudo é questão do teu esforço e do teu querer. Então nunca desiste, não ligue para críticas. E treine bastante que um dia você vai chegar. Eu cheguei. Eu tenho certeza que um dia você vai chegar com os grandes esforços e dedicação de vocês. E assim, a atleta cheia de timidez e alegria ao mesmo tempo subiu no carro do Corpo de Bombeiros e desfilou pelas ruas e avenidas levantando o cinturão. E assim, a atleta cheia de timidez e desfilou pelas ruas e avenidas levantando o cinturão. E assim, a atleta cheia de timidez e desfilou pelas ruas e avenidas levantando o cinturão. E assim, a atleta cheia de timidez e desfilou pelas ruas e avenidas levantando o cinturão. E assim, a atleta cheia de timidez e desfilou pelas ruas e avenidas levantando o cinturão. E assim, a atleta cheia de timidez e desfilou pelas ruas e avenidas levantando o cinturão. E assim, a atleta cheia de timidez e desfilou pelas ruas e avenidas levantando o cinturão. Tchau, tchau.